O hospital Rafael Fernandes está com 100% de ocupação dos leitos, tanto para a Covid como também para leitos clínicos. Veja a reportagem. O hospital Rafael Fernandes conta com 26 leitos, sendo 10 de UTI Covid e 16 clínicos. A ocupação está em praticamente 100%, isso porque um leito está reservado para um paciente. Nós estamos basicamente com 100% dos leitos ocupados, nós temos 10 leitos de UTI, desses 10 leitos nós temos uma vaga, esperando por um paciente já com uma vaga destinada a um paciente. Na clínica nós temos a capacidade instalada 100%, tanto dos leitos de clínica de outras infectologias, como o SIDA, TB, assim também como os leitos de Covid. Os 16 leitos que nós temos para a Covid, eles estão totalmente ocupados. Por isso que eu considero que a lotação do hospital está 100% ocupada. De acordo com a direção do hospital, o perfil do paciente que ocupa leitos de UTI Covid e leitos clínicos é do paciente idoso e com comorbidades. Outra constatação, a maioria não tem o esquema vacinal completo. O diretor informa que esse panorama segue desde o início de junho e já havia uma expectativa desse aumento em função das festas do mês. No entanto, não há previsão de novos leitos ou reversão. A gente estima que até o final do mês possa haver uma reversão dessa situação, mas estamos em observação em relação a isso.